Olá a todos, esse é o programa Diálogos da UNBTV e nós estamos agora dedicando esse programa a questão da água e eu sou o professor Henrique Leite Chaves, Departamento de Engenharia Florestal da UNB da Faculdade de Tecnologia e tenho aqui como minha convidada hoje a professora doutora Mônica Veríssimo que representa o fórum das UNGs ambientalistas do Distrito Federal e a nossa temática hoje como todos aqui pelo menos o Distrito Federal conhecem bem, nós temos uma semana ou no mês onde nós comemoramos a questão hídrica, a Semana Internacional da Água, nós temos uma grave crise de abastecimento no Distrito Federal que inclusive está ameaçando que eventualmente grande parte do Distrito Federal, dos 3 milhões de habitantes, possa ficar pelo menos algum momento sem água até as próximas chuvas. Então, já dando início a essa discussão, eu queria ouvir da professora Mônica, o que está faltando? Está faltando ciência, gestão, participação da sociedade civil organizada para fazer frente a esses desafios e essas crises? Olha, professor, eu acho que os três, de alguma maneira eu acho que os três. Está faltando ciência, no sentido, porque existem respostas que a própria, o meio científico tem condição de aumentar o conhecimento do que existe. Então, isso aí é algo que no Distrito Federal ficou muito aquém ainda, do que a ciência pode disponibilizar, tanto que se chegou ao ponto de você ter um racionamento em função da falta desse conhecimento, no sentido não só do ponto de vista do como se dá a questão da oferta e demanda, mas também do ponto de vista de ordenamento territorial. Então, falta muito conhecimento científico para ajudar os governos. A própria sociedade, eu acho que é um ponto também importante e um grande desperdício da sociedade, eu sempre lembro que houve, há uns anos atrás, em 2008, aquele relatório do índice de desenvolvimento humano que é feito e a temática foi água. E, ao final, a ONU diz o seguinte, o problema não é a falta de, o problema é o grande desperdício que a sociedade faz em relação à questão hídrica. Então, também nós temos uma questão de desperdício que isso ocorre. E, do ponto de vista também em relação à questão de, do olhar no curto e médio e longo prazo, os governos, eles precisam olhar no curto e médio e longo prazo, como é feito essa questão, se você pensar, as pessoas criam loteamentos, mas elas não estão trabalhando o coordenamento territorial. Então, acho que a questão da água, quando se acordou, era muito mais uma demanda cada vez maior e sempre o governo com os carimbos de Caesb tentando trazer água para os loteamentos novos. Então, ou seja, uma série de erros e falta da ciência para ajudar para que a gente não tivesse um racionamento. Então, e, ok, eu concordo, mas vamos pensar assim, a ciência que é feita hoje, por exemplo, dentro da Unibê e de outras universidades, será que é uma ciência que está dirigida, por exemplo, ao tomador de decisão, ao gestor e à sociedade, ou ela é uma ciência que está mais dirigida, por exemplo, aos próprios cientistas, engenheiros ou técnicos que lidam com o tema hídrico? Em outras palavras, será que os métodos que nós temos disponíveis hoje realmente são abertos e empoderam a população de informação e não apenas um dado ou apenas um modelo? Ou realmente nós temos ferramentas hoje de gestão de recursos hídricos que estão mais fechadas e estão mais inacessíveis à população? Ou seja, será que não existe um gargalo entre ciência e gestão? Os cientistas encastelados nas suas torres de marfim, que são as universidades, por exemplo, e a sociedade civil e os gestores de outro lado, tentando solucionar os seus problemas sem as ferramentas necessárias, acessíveis ao dia a dia do gestor e da população para que eles possam fazer frente a esses novos desafios? Professor, tem um dado da ONU que exatamente vai ao encontro do que o senhor falou. Ele fala o seguinte, o problema é que a ciência tem dificuldade de se aproximar da sociedade, porque muitas vezes a linguagem é extremamente hermética e essa aproximação não ocorre. O que acontece? Por outro lado, também no Brasil tem um grande problema, é que os gestores não vão buscar na fonte do conhecimento que é dentro das universidades. Então há uma grande confusão entre conhecimento técnico e conhecimento científico. Então muitas vezes o técnico não se recicla, ele fica naquele conhecimento dele do dia a dia, dos problemas dele, mas ele não está sabendo o que a ciência na ponta das universidades estão fazendo. Ao mesmo tempo as universidades muitas vezes, aí eu concordo com o senhor, ela está totalmente voltada às vezes temáticas que não são daquilo, da necessidade, daquele momento que precisa da sociedade, ou não estão participando também de movimentos dentro de grandes temas. Vou dar um exemplo. Plano diretor, que é um problema seríssimo, que a gente sabe que toda a questão de ordenamento, de crescimento da cidade, no caso ordenamento territorial, precisaria ter professores participando de audiências, levando alunos. A gente não vê. O zoneamento ecológico-econômico, que é o outro instrumento, que é um instrumento da política nacional de meio ambiente, política distrital de meio ambiente, e teve esse mês, essa primeira audiência, quer dizer, uma das audiências mais importantes, onde estava a academia ali dentro, trazendo os professores para mostrar que aquele instrumento é importante, quais são as temáticas, os EEs sendo trazidos para dentro das disciplinas, dentro da universidade. Então, esta troca, esta ida da universidade para o mundo lá fora, ou vice-versa. O executivo, o legislativo, vindo buscar dentro da universidade o conhecimento, isso não ocorre, mas não é só no Brasil. Então, eu acho que é esse grande gap, essa falta desse entendimento, dessa costura, que faz com que muitas vezes você veja produtos sendo feitos pelo executivo que faltam uma base científica, porque falta esse reciclar do conhecimento. E muitas vezes o próprio professor está trabalhando matemática, mas que não tem a ver com a realidade, até onde a universidade está, que é dentro do Distrito Federal. Às vezes a temática é uma temática fora, e é uma temática fundamental, que são temáticas dentro do Distrito Federal, a universidade não está trabalhando. Então, falta um pouco em relação a isto. Isto não é só no Distrito Federal, mas em outros estados isso ocorre. E, assim, o que nós temos observado também é que a sociedade muitas vezes, ela se... e os governos, que na verdade são eleitos pela sociedade, só se dedicam ao problema no Brasil quando ele praticamente está numa situação inadiável ou já irremediável. Então, é a crise hídrica. Por exemplo, o Distrito Federal, este ano, é um exemplo clássico, a crise hídrica de São Paulo também. Então, nós, assim, atuamos muito em cima da hora, muitas vezes praticamente em situações incontornáveis. Então, a questão é, o que faz a nossa sociedade civil, organizada, por exemplo, para fazer frente a esses desafios que, por exemplo, estão ainda sendo pronunciados, mas não ocorreram. É necessário que a gente chegue, por exemplo, à clássica tragédia dos comuns, de Harding, onde o colapso de um sistema de produção, no exemplo clássico das ovelhas dentro de uma pastagem comum, inviabilizou a produção dessas ovelhas no futuro. Então, a pergunta, então, seria, é necessário que a gente viva essas crises continuamente para que ações sejam tomadas e a lição seja aprendida para que ela não se repita a longo prazo? Então, o que está faltando exatamente para a sociedade civil e os nossos gestores, que, como eu disse, são representantes dessa sociedade civil? A sociedade não está abrindo mão da sua gestão? Lembrando que a própria lei federal de recursos hídricos, no caso da água especificamente, ela empodera essa própria sociedade como co-gestora desse processo e ela abrindo mão dessa co-gestão, ela não deixa na mão dos próprios gestores e políticos, por exemplo, toda essa responsabilidade que, em última análise, caberia a ela, a própria sociedade? Sim, mas perceba, eu sou do Fórum das Unidades Ambientalistas. Há uns anos atrás, há uns 16 anos atrás, nós impedimos que fosse feito em cima de uma captação da Caesb, chamada Catetinho, uma população em torno de 40 mil pessoas, que a gente chamava de Águas Claras 2, em cima. Nós entramos no Ministério Público, mostramos que aquela área era uma captação, o Ministério Público parou, aquilo ali ficou durante muitos anos. Então, o fórum teve uma participação muito grande em cima de uma área que foi, na época, foi muito comentada pela mídia. Algo que foi feito por um grupo muito pequeno. A grande maioria da população nem sabia que aquilo ali estava acontecendo. Então, eu acho assim, eu acho que é necessário mesmo você ter um colapso para que as pessoas percebam aquilo que outros grupos pequenos estão falando, no sentido, como dizem em geofísica, do ruído, ou seja, a informação vira como ruído, mas é mais do que ruído, é algo assim muito grande já, mas a sociedade não percebeu o que o fórum falava sobre a questão de estamos enterrando nascentes, a Caesb está perdendo captações de água ao longo dos anos, as pequenas captações, que agora está voltando a ter essas pequenas captações. Eu acho que outro ponto importante também, o próprio governo, ele não pega um dado científico que é a agência nacional, a agência da NASA, a agência espacial americana, ela mostra que até o final desse século, a área do centro-oeste vai perder em torno de 45% de água e o INPE, ultimamente, até comprovou em relação a isso. Então, são dados que você está falando de 2001, dados aonde cada vez mais a ciência comprovou mudanças climáticas. Você não vê o governo falando na palavra mudança climática, ele sempre fala na questão do curto prazo, ele mistura a questão de tempo e clima, que é um grande problema de misturar. Então, é sempre os últimos três anos e a gente sabe que a questão climática começa a ser uma modelagem em cima de 30 anos e a ciência comprova que nós temos uma redução. Então, por que isso não foi trabalhado pelo governo que tinha informação? Que a sociedade não tivesse, mas o governo teria condição de estar trabalhando com isso. Ele estava vendo, tanto que as modelagens, eu até queria que o senhor falasse um pouco sobre as modelagens que estão sendo esperadas pelo Distrito Federal no sentido de colapso. Então, até o senhor fez isso no Conselho de Recurso Hídrico, quando foi apresentado, o senhor fez uma modelagem mostrando que haveria esse colapso. Então, com o conhecimento que o senhor tinha, o senhor fez essa informação. Como, na verdade, uma CAESB não tinha esse dado sendo fornecido e mostrando que, basta ver que, por exemplo, começou o racionamento de água com 20%, esperando que um reservatório chegasse a 20%. Eu sou conselheira de Recurso Hídrico do Distrito Federal. E a pergunta que eu fiz na reunião é, como, que conta foi essa que vocês fizeram, que vocês me esperam chegar a um reservatório a 20% para aí você falar que vai ter racionamento? Você começa a achar que o sinal está amarelo com 60% e não esperar 20%. Então, é em cima disso que a sociedade não tem conhecimento e ela só se preocupa realmente quando acaba. Ao mesmo tempo, os governos têm um lado político. Não vamos dizer que não existe um lado político de segurar a informação o quanto pode, esperando que talvez São Pedro ajudasse o que não aconteceu. Então, no Brasil, essa é a questão. Às vezes, a informação científica você tem, mas ao final o que vale é a questão política da decisão. Porque a informação existia. Então, nós não precisávamos estar no racionamento se vários problemas lá atrás, de alternamento territorial, de parar de sempre qualquer dado ser chancela da CAESB. Então, é em cima disso que eu acho que o senhor tem a ver em relação à questão de quanto que a ciência também poderia ajudar. É, nesse caso, o que nós fizemos da crise hídrica do DF? Nós fizemos uma simulação, como você havia dito, sobre os dois principais reservatórios do Instituto Federal, que é o Descoberto e Santa Maria, que abastecem 90% da população do DF. E ainda em janeiro, que nós tínhamos ainda cerca de 20% dos volumes úteis, a gente notava que os gestores, antes do racionamento ser decretado nos dois sistemas, eles estavam confiando que a chuva viria. E a gente sabe que, isso também pela ciência, que o Distrito Federal é uma região de transição entre a Caatinga e a Amazônia, nós estamos mais ou menos no meio. Então, assim, há anos secos, e os anos secos de chuva abaixo da média não são exceções, eles fazem parte do processo. E o que a gente está vendo agora, que um ano seco, ano passado, provavelmente com um ano abaixo da média também esse ano, pode levar ao colapso o nosso sistema de abastecimento. Então, assim, não é surpresa, todos conhecem isso, até um estudante do segundo grau aqui de Brasília sabe que nós temos anos mais chuvosos e mais secos. Mas o que realmente causa preocupação é que essas obras que foram planejadas, algumas estão até em outros estados, e a gente sabe que não se planejou adequadamente o timing da entrada em operação dessas obras, e algumas sobre as quais pesam algumas acusações de corrupção, como no caso da estação de bombeamento do Lago de Corumbá 4, que foi embargado pelo governo federal por conta de algumas irregularidades. E hoje está paralisada a obra ainda, e a gente sabe que seria essa uma alívio bastante grande, porque representaria cerca de 20% de aumento de oferta de água no Distrito Federal, só que nós sabemos também, até por dados que nós levantamos recentemente, que essas obras, essa obra principalmente de Corumbá 4, ficasse pronta apenas daqui a três anos, se ela começasse hoje, quer dizer, então, o que acontecerá realmente nos próximos dois anos, enquanto apenas uma outra obra tópica, que está sendo colocada agora, por exemplo, no Distrito Federal, nos próximos seis meses, não oferecerão realmente aquela oferta necessária para fazer frente a essa crise hídrica. Então, realmente, o que talvez, no meu entendimento, falta um pouco, aquela diálogo que nós mencionamos relativo à falta de comunicação entre a comunidade científica e a sociedade civil e os governos, é que realmente ninguém quantificou ou precificou os prejuízos que existem, por exemplo, dessa falta de informação ou dessa falta de estudo sobre, por exemplo, as consequências de um planejamento inadequado, ou, por exemplo, da falta da dedicação, vamos pensar, no investimento para fazer frente a uma demanda crescente de água, como no caso do Distrito Federal, nesses próximos anos. Então, quanto custará, eu acho que, no momento que a sociedade civil começar a se perguntar, quanto custará para ela o racionamento, que já está em vigor, durante esse ano, provavelmente o ano que vem nós teremos, em 2018, uma continuidade desse racionamento, salvo se houver uma chuva muito intensa e forte no próximo verão para encher esses reservatórios e, mesmo assim, a gente viu que um deles estava cheio em abril passado e hoje ele está numa situação bastante desconfortável. Então, a questão é, será que a sociedade também não deveria estar se fazendo essa pergunta? Primeiro, quanto custa o racionamento para mim, sociedade civil, consumidora de água, 3 milhões de pessoas, no Distrito Federal, no caso, esses 10, 15, 20% de menos oferta de água ao longo do tempo, será que não representam 50, 100, 200 milhões por ano para essa população em termos de um custo de oportunidade perdido? De grana, né? Exatamente. E a outra questão seria, assim, uma vez que a água faltar completamente, se houver esse risco e há esse risco já até propriamente reconhecido pelos nossos gestores, qual será o custo para a sociedade em termos monetários de ficar sem água, por exemplo, um mês? E que já está, né? Exatamente. Então, eu tive aqui a sinalização de que nós estamos a fazer o fechamento desse programa que eu acho que foi muito rápido, dado até a questão da importância da temática, né? Então, queremos só recapitular rapidamente o que nós falamos, alguns aspectos sobre a crise hídrica, sobre o papel da ciência, da gestão e da sociedade civil no processo até de solução dessa crise hídrica e eu, professor Henrique Leite Chaves, aqui da UNB, a Faculdade de Tecnologia, recebendo a professora Mônica Veríssimo, do Fórum das ONGs Ambientalistas, do DF. Queremos agradecer a presença da professora Mônica nessa discussão e agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.